Vou falar com a Cananda, flor do Araguaia, que está junto com essa linda, graciosa, a vereadora trazendo. Vamos tentar, né? E com certeza nós torcemos por Araguaiana, né Cananda? Sim, isso mesmo. A gente vem cheio de expectativa, com um coração aqui a mil, vendo a apresentação dos colegas e ansiosíssimos para apresentar também. E é uma festa linda, a gente participa já há 5 anos, todos os anos aqui firmes. A cada ano a gente vem evoluindo, vem trazendo um espetáculo novo e a gente está super encantado com tudo. Está uma noite mágica hoje. Cananda, a cobrança da madrinha foi grande? Ixi, aqui ó, em cima, acirrada, viu? Mas graças a Deus, uma grande apoiadora da causa. Leitimar, uma grande parceira, viu? Leitimar, como é que está o coração aí? Eu sei que são gentes profissionais, pode-se dizer. Sei que Araguaia não fica atrás também. Mas como é que foi a preparação para encarar esse desafio? Esse é um desafio que nós vemos, nós estamos enfrentando ele, desde 2017, com o grupo do Araguaia. E cada ano ele vem crescendo, vem trazendo temas novos. E para nós é gratificante, né, Araguaiana, hoje ter um grupo de dançantes, quadrilheiros, que toda vez vem e faz bonito, né? Aí nós temos que agradecer o nosso prefeito Getúlio, o grande apoiador, o nosso secretário de cultura, o Clefson, toda a nossa equipe, toda a nossa população, que não mede esforço de nos ajudar. E eu quero, assim, parabenizar, quadrilheiro que está aqui hoje, empenhado nessa dança, nesse espetáculo, para fazer bonito. Araguaiana bem representada. Leitimar, qual é o enredo que vocês têm para esse ano de 2022? Esse ano é... Pulou da Maravilha, né? Então é um enredo muito bonito, onde que nós vamos ter um casamento, né? Um casamento de... Um casamento de belezinha. É. Vários acontecimentos, viu? Esse casamento dá trabalho para sair. É amiga, uma falsa amiga invejosa, tentando atrapalhar o casamento de belezinha. Mas, né, no final a gente sempre sabe dar certo. Mas, muitas emoções, viu? Gente, eu vou deixar que eu quero pegar essa na íntegra para rodar aqui para vocês. Araguaiana, vai ser nóis! Vai, Araguaiana! Valeu, valeu, galera. Não se esqueça, se não for inscrito, inscreve no canal, porque vocês vão perder aqui no canal do YouTube. Valeu, galera. É nóis que filma, vocês que assistem. Vamos lá, então, Araguaiana. É nóis! Apoio cultural, vereadora, Leide Mar. Secretário de Cultura, o Cleveson. Delegação com 54 integrantes. Eles percorreram 54 quilômetros para chegar até o polo de Barra do Garças. Presidente da Junina, Cananda. Casal de noivos, João Pedro e Ana Paula. Rei de Hilton, rainha, Cananda, marcador, Ianka. Coreografia de Rallison. Tema, belezinha, a fulô da maravilha. Senhoras e senhores, com vocês, Junina, Flor do Araguaia. Opa, me mandaram vir aqui. Vim aqui contar uma história que aconteceu para as bandas de cá. Mas antes, inicio o meu boa noite aos jurados. Boa noite a essa plateia linda. Boa noite a todos. Se acaba, eu já vou começar. Nessa cidade tão linda, uma noiva imagina se casar numa noite de luar. A escolha, o seu desafio. Conta com a ajuda de um trio, para o matrimônio conseguir realizar. Das três amigas, seus anjos. O seu noivo, seu encanto. E a marvada, por conta da inveja, fez de tudo para atrapalhar. Ah, perpétua me ziguenta. Fez de tudo para prejudicar. Mas o santo padre interviu. Ela não conseguiu. Da inveja, o amor surgiu. E assim todos puderam comemorar. Que São João abençoe essa noite. E a música, o sonoplasta já pode colocar para tocar. Simbora! A poesia me abriu os braços. Eu gostando do compasso, me abracei com ela. Eu sonhador, poeta, vagabundo. Tarei ao fundo com o cheiro de flor mela. Ah, ali pela flor. E nada, o sapo de jambucanela. Ai, minha flor. Eu esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor. Solta vinte pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho. E viraria um andarinho. Por um cheiro de flor mela. Vixe Maria. Que coisa mais linda ouvir essas coisas de tu, Floresvaldo. Eu é que fico encantado. Com tamanha belezura, minha belezinha. Rosa! Rosa! Oh, Rosa! Vem-te embora. Deixa de trovar logo, Floresvaldo. Precisamos escolher o buquê. Vocês precisam fazer o quê? Coisas de mulheres. Então, vou deixar vocês à vontade. Ainda bem que ele foi embora. Já estava agoniada a fim. Mas não vão perder tempo. Já já os convidados chegam. E o Roletense, que a festa vai começar na hora marcada sim. Então, vamos lá, meninas. Mostrem os buquês. Eu trouxe esse buquê de rosas vermelhas. Porque simboliza o amor. Ai, o amor. Eu prefiro o buquê de girassol. Pois simboliza a lealdade que um terá com o outro. E eu trouxe o buquê de flores do campo. Porque é nada mais importante do que ser feliz. E aí, o que tu achou? Meninas, pra falar a verdade, gostei de todos. Mas ainda não é o que imagino. Não fica assim, Rosa. Olá, meninas. Pronto. Agora é que dá no si mesmo. Chegou ela. A perpétua. Foda o que não tem cheiro. Olá, Rosa. O que tu quer aqui, hein? Ajudar aqui não é. No mínimo, botar mal gosto não existe. Meninas, deixa em perpétua. O que você quer, perpétua? Fiquei sabendo que tá escolhendo aí o teu buquê. Então, eu resolvi trazer-lhe um prazer se te agrada. Você! Flipa! Aqui está a perpétua. O que você achou, Rosa? É lindo. Mas ainda não é o que imagino. Mas, Rosa, você não tem muito tempo. Porque, pelo que sei, o seu casamento é hoje. E você não providenciou o seu buquê. Pois é. Tem razão. Então, Rosa, aceite-se como um presente de casamento. Sinta o perfume dele. O que foi que você fez, sua tribozú? Agora quero ver a Rosa se casar. Deu certo. Com o veneno que você colocou no buquê, ela vai perder a memória. Sem memória, sem memória, sem memória. Tô muito feliz porque os convidados já estão chegando. Sabe por quê? Porque Rosa vai casar. Vem, mas do Minas Flores do Araguaia! Olha! Diretamente de Araguaiana para vir apresentar para todos vocês! Tá bonita! Então, cumprimenta a todos vocês! Tá bonita! Tá bonita! Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança de bebida e dançar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança de bebida e dançar E o que, Julina? Vamos dançar! Vamos dançar! Tá bonita! Tá bonita! Você vai até dançar! Eu sou bem cingada E sete dançar Já foram pra lá Vamos embora Que a viagem é dupla E a noite é tua E essa estrada escura Vamos ter cedo Sejam todos bem-vindos! Coromé! 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 O que foi? Aconteceu uma caseira com Rosa! Cadê minha fia? Foi aquela flomucha da perpétua! Rosa não se lembra nada de caminada! Ela perdeu a memória! Não sabe o que mais? Ah, desgraçada! Nunca se casou! E vive atrapalhando os casórios do povo! Mas o que está acontecendo aqui? Que tamanha movimentação é essa, meus filhos? Mais uma vez a perpétua apronta! Vem, rainha! É o seu momento de brilhar! Diretamente de Alagoaiana, para enfrentar a Barra do Galácio! Juntamente com o Rei do Riva! Quero ouvir a Barra do Galácio! Lácio de Alagoaiano, para enfrentar a Barra do Galácio! Tira essaia! Vamos, minha junina Nos preparar Pra ser Enrolado Se a perpente ou cheirar Seria a rainha das flores Seria mais bonita Se a perpente ou cheirar Seria a rainha das flores Seria mais bonita Se a perpente ou cheirar Não é a rainha das flores Eu conheço uma nozela Que é mais bela que as flores Ninguém quer casar com ela Não vai sofrer nos amores Não vai sofrer nos amores É por causa do cheiro Se a rosa tem mais admiradores Se a perpente ou cheirar Seria a rainha das flores Mas como a perpente ou cheira Não é a rainha das flores Se a perpente ou cheirar Seria a rainha das flores Seria mais bonita ou cheirar Seria mais bonita ou cheirar Se a perpente ou cheirar Seria mais bonita ou cheirar Se a perpente ou cheirar Juro que eu vou Vai fazer o que? Perpétua Tudo tem seu limite Disfarça esse nó Fale o que você fez Oh! Eu só coloquei Um pouquinho do pó do esquecimento Mas que diacho de pó é esse? É uma substância chamada PKMZ Que somente com outra lembrança boa Volta tudo ao normal Tulipa! Mas o que foi que eu fiz? Já sabemos o que poderá fazer a rosa lembrar Rosa! É o que vai acontecer o casamento de... Lembra a rosa? Vamos passar e a pesada! Já viu a flor linda com a velhina Vinda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos Muito ou mais ainda Tá bonita, tá bonita! Linda, linda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos Falei com o Barra do Gás E tu falei com o Araguaiana, né? Cadê o que tira a coragem? Eu sinto essa mulher Sabendo esse meu amor Ela faz o que me quer Se me esconder Quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Se me esconder Quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Toma, Flores Maldo Entrega o buquê à rosa Belezinha? Olha o buquê Quem é você? Sou eu, seu noivo Toma! Vê buquê mais lindo Né não? É realmente muito bonito Rosa Esse é Flores Maldo, seu noivo Seu pai, coronaventa Florencio O padre E todos nós estamos aqui Por seu casamento Sim Agora eu lembro Graças ao buquê Ela se lembrou E você é perpétua Sei que é uma pessoa boa Mas se torna feia Por essas coisas ruins Que vivem fazendo Por isso que você perdeu o cheiro E ninguém quer casar contigo Mas Ninguém quer se casar comigo Por isso que você perdeu o cheiro Claro que não, né bebê Por que será, hein? Por que será, hein? Por que será, hein? Por que será, hein? Pelo tamanho do coro Se conhece o pedido Pelo rogador do coro Se conhece o tocador Esse é o seu sol saudável Esse olha no amor Porém, ainda nem se torro Já sempre é meu Estou gostando, né? Vocês estão gostando? Alvindo, Té! Alvindo, Té! Gostaria de uma chance Para sermos felizes Tulipa Você? Você aceita namorar comigo? Tão distante E ao mesmo tempo Tão perto Senhor padre Já que tudo foi resolvido Pode iniciar o casório Floresvaldo Aceita se casar com Rosa? Aceito sim, seu pai Rosa Aceita se casar com Floresvaldo? Claro que sim Mas antes tem uma coisa pra dizer É você Só você Eu sou uma coisa somente Acho que a e eu amiga Ou você Ou você É você Que é uma coisa somente Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí